他 não é a a a a a a a fé amor a Bora, bora Bora, bora Bora, bora E baixar o som Bora, bora Está vindo Bora, bora Bora Muito sinto Eu acho que se eu estiver a jogar, acho que chegou a tirar 26, mas não sei. Espera aí, vai à parte, estás a ver? Sim. Vê se o teu compartilhamento de voz está para... Pois. Estás naquilo? Sim, a, o. Espera aí. Já, já está bom. Vais à parte? Já está, já está. Ah, já está? Já está, já está. 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 Isto aqui é só pôr o teu nome, não é? No YouTube, acompanha o meu nome, o MR1, aparece o meu live. E é só preciso pôr o teu, não é? É. É uma imagem mais importante. Eu vou escrever o teu nome. U, E, M... 30. 30. Burro. Burro? U, Burro. Hum. O qual? Qual é o o... O que tem imagem de Fortnite? O que tem imagina Fortnite. Ah o... Hummm. Não estás a fazer live? O o ozo do asso. Não, vou começar agora. É aquele que tem esta skin aqui, é? É esta skin aqui. É. Vai começar a sair. Hoje estamos aqui para mais e mais time e estamos aqui com a MR Tudo bem? Pessoal desculpem estar daí, já não te fazia live há algum tempo Hoje estamos em sua escola e eu, em estudar e associações Já não fazia live há três semanas Já todos é suscrito no teu canal Eu quero as asquina Eu vou meter o pé Eu também estou aqui com uma gaja ao pé de mim com a seguinte E a dança então? E a dança então? Não sei E tem do Snoop Dogg Ai não, era suscrito Mas a dança do Snoop Dogg é boa da ficha Curto, ué? E a associação Ai há bocadinho Estava a jogar boda bem contigo, viste? Mantei o lança-granadas, fui logo lá, arrasto no gajo e o gajo foi logo com isso O outro gajo deixou uma certa vida e depois o outro matou o outro e os outros mataram-me depois a mim O outro nem recebeu aquilo nem nada Porra 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 E nem esqueci-me de saltar Esta coisa tipo, és verde sai da mão e ficas com a dor de cabeça do cara Ah, eu tenho as chamas. Ah, as chamas já... Eu também tenho o paraquedas do último Battle Pass. Do... Que é do... Que é do... Só posto o CDC. Fred, eu tenho o paraquedas do Win. É cheio de gráficos. Agora o Antônio. Está em baixo. Olha. Minigangas. E está ali Minishields, meu. Nem saiu Minishields. Olha, pega aqui a outra. Não peço? Minigangas. Já anda, não. E aí, está cá em baixo. Está cá em baixo, ali. Dentro da casa da casa. Ai, ai. Sai daí, sai daí. E vou me bater mesmo aqui ao pé. O que é? O que é? Como é? Que arma é que o gajo tinha? Eu quero primeiro saber que arma é que o... Não me digas que ele... Meu Deus, é aquele gajo... Eu estou com a arranjada e a mim matou-me de pista. Fogo, ele devia jogar... Viste o tiro que me mandou? Fui lockdown. E estava bem acelerado. Porque a arranjada saia montrias e o tiro estava tudo na cabeça. Não sabia-se. Estava um gajo a convidar, não sei quem é que é. Começa com um S, espera aí, deixa a ver. S... Ah, está ali. Fogo, eu acho... Espera aí, deixa a ver quantas tiras. Preciso de duas tiras, ou menos coisa, duas tiras para chegar à dança. A dança é louca. A dança é louca. Dando que vai chegar lá. A dança é... A dança é louca. A dança é louca. A dança é louca. A dança é louca. Boa! 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 Para onde? Anda para... Aí, já não dá. Anda para Pleasant. Ou não. Torres, Torres, Torres. Dusty Deep, não é? O Dusty Deep é fixe. Antes, lembras-te, antes iam lá tipo noobs. Agora só vai lá tri-hards. Porque agora Dusty Deep já é grande. Havia ali aquele espaço todo. E não tinha nada, estás a ver? O Teor caiu. Lembram-se aquelas fábricas que havia. Ah, as fábricas foram. As fábricas foram todas. O Teor comeu aquilo tudo. E aí, a puto não ia caí, ia caí. E aí, boa da... E aí, caralho, os boa da africanos. Boa da africana. Eu tenho que abrir a verga agora, assim. É lá, deixaste-me assim que vida, essa ganheta. Deu tiro. Da sua, ai, ai, esqueça-se. Eu tô, olha lá, eu tô a 5 ó. E eu só tenho um... E eu só tenho um... E eu só tenho um tiro. E eu só tenho um tiro. E te deixo uma 5 de vida, meu. Tens de partir isso. Tens de partir isso, tens de partir isso. Ou não saís daí. E aí. Põe parede, põe... Antes vinha o meu monte de gente de parte. Vamo, 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 vamo. Veio, eu morrei logo, meu. E aí. E aí. E aí. Salve, eu mesmo. Oh, eu checo, eu checo, eu checo. E aí. Tu, eu te moço, hein. E aí. Ah, mano. Me tomou a cena. Ficou a 30 de vida. E o gajo que matou-me morreu. Também os dois são os primeiros partidos. F*** é não. E aí, é. Eu... F*** é não. F*** é não. Sim, sim. Vou o que vai sem. Sem. Sem Corret. Ou não saís do qual. Eu acho... Eu acho que com esta skin aqui, já aguanta bem. Ah, está aqui. Mate Fred. Agora vamos para... Tu já compraste o Startup Pack? Já comprei. Aí. Eu gostava se comprasse só agora nesta Siza, não é? Que depois assim estás a ver, tu podia, quando tu compraste, eu podia dar-me aqueles V-Bucks, comprava e conseguia agora para ficar com aquela dança. A Rebola. E aquela dança assim. E vamos já que é a nova cidade, que é mesmo aqui. Eu nunca fui, eu nunca fui. A Rebola. Eu gostava de comprar a dança de sana na loja. Qual é? De 500, é? E a Rebola. Eu quero é a dança, se eu tivesse, comprasse aquele Startup Pack, comprava duas tiers, ao menos. Ai, ai. Mas eu ouço 20 tiers. E anda para que? Já conheces as vezes as a Fortnite? Isso é o que? Aquelas outras que não aparecem. Ah, já, já, já. Eu também. É, eu também. Eu vou pegar a dança. Uma fan. Está noca. Está morta. Está morta. Está morta. Está morta. Está morta. Está morta. Eu só vejo-a. Já só vejo-a. Já assignedcornano. E deixei-a a alface para mim. É uma H2 da gente. Só vejo-ou, já, nas aARD. É, aqui na villains! É, hoje em breve.... Eu... Espera aí, eu acho que estou a ouvir gajo, eu acho que estou a ouvir gajo. Estou aqui gajo, está aqui gajo, está aqui um. Consigo ver, eu já consegui ver. Ei, está aqui a primeira, foda-se! Ei, dá-me a porta, filha, 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 filha. Dá uma atrás, filha. Olha, filha, 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 filha para trás. E ele está aqui a ter de agir de tanta. Ei, meu Deus, eu pus uma, eu acho que pus uma. Já morreu também. Já morreu? Ah, fogo, está bom. Ah, eu bem sabia, fogo. Eu pus uma, eu nem fiz um kill, mas eu dei um gajo. Olha, os dois gajos estavam a sor. Dois gajinhos pus a sor. Até vou ver agora... Ah, já não está agora a apanhar na live. Dá, 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 dá. Põe tipo... Põe um gajo para trás, já. Oh, mas eu vou botar bem fixe. Eu gosto é da música, meu. Daquela que está no tier 26. Boa da top, curti boa. Eu, 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 eu curti boa da dança. E está aqui, e... Eu tenho isso na minha, na outra conta. Olha, está a ter um ataque e pirete. Visto. Olha o outro, olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Tu ainda fizeste dois kills. Eu ponho dois, põe os dois gajos a sor. Os outros dão tiro e morrem logo. Fogo. Ai, saltei agora. Que burro. Queres ir aonde? A solte e spring. Bora a solte. E agora a solte. E agora a solte. E eu matei os dois. Tipo, ainda fiquei a sor que passa a dar uma coisa assim. Matava-me a medo. E o super poderes acabar-me. Se os super poderes não me acabassem, eu matava os dois. Acho eu. Porque eu dei tiro um. Tirei noventa e tal. A bala bateu. Eu acho que eu estava a rebaixar de bater o noventa e tal. Vou calhar. Vou calhar nesta. Ei, calhaste-me uma casa boa da longe. Se eu morrer, olha. Tenta vir por trás. Tenta vir por trás. Oh, eu vou, eu vou. Quando os gajos estavam... Quando o gajos meteu down, eu fiquei fute. Eu fui a descendo a gajos down. Pode, pode, por exemplo. Essa domina... Uma pista. Mais distinta. Preciso de uma choca. Outra pista. Vamos a tiro. Ei, já fui down. Dois try yards, meu. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. E a minha casa tempa e isso é cumprante. A mais para baixo. E a... Não, 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 não. Sim. Sim, sim. Isto para mim. Onde é que cai cá? Oi. Ainda não vemos aqui. Oh, isso, isso. Olha que os gajos estão try yards, só para tu saberes. Tens de partir e sai a escada. O que? O que? Que mentira. O Fortnite. Mentira. Mentira. O que? O que? Ou eu estou muito cego. Ou as balas com muito efeito. O que? O que? O que? O que? Não, 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 não. A mal menina O que é a torta? Então, isso é por trás E por ali Agora eu vou entrar em cerca Estou de ver a minha Ei, está em cerca Aqui estou Então... Eu vou me cair, sim, gente Eu vou me cair, sim, tío Aufíram, tío Eu não me acarço, meu tio Olha ali, olha ali, olha ali Foo, tá perto Deus do céu Agora tá aí, não se aparenta aí Mas ele deve estar a brincar Mas ele deve estar a brincar Desafio é matar o difícil Desafio é matar o difícil Quero dizer se ele é de M4 E aí, ele está a brincar E aí você pode ser um pedaço Você tem um pedaço Com um pedaço Não, você pode ser um pedaço Você tem um pedaço Um pedaço Um pedaço Ah, o Zafir matou o Visto, eu sou sorrinho. Tá, tá, 40 é de vida. 46. Ah, eu acho que eu conseguia matá-lo. Tuas tem 4. Agora eu vou com uma skin que... Já não vejo muito. Qual? Ou não. Eu vou com essa. Ninguém me vê com essa skin, ó. Sim. Eu vou com... Aí, eu fui mesmo. Eu fui correndo. Eu fui correndo. Eu fui correndo. Eu fui correndo. Oh, Randa é merda aí. Mas que ninguém ganha. Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Agora vai. Eu vou ver a skin noob. Vocês vão me dar o Kill. Agora vai, Vincent. Eu vou com o Lord Lord for as a rúgain. Também ninguém. O meu amigo está a usar Vou chegar a casa do cão Nem isso Mas está lá o outro gajo a chegar a casa do cão Estás a ver Mas eu vou lá Não, não Isso É sua Vamos matar o rei O que é? Ele tirou Tão muito gajos Ele tirou Ele tirou Tão muito gajos Não, tem muito gajos Não tem muito gajos Tem que pegar a gasolina Como é que a bomba mata? Como? Como é que ela está? Ah vai que embora! Ah ficou sobra! E elas estão, elas, as duas estão a 10 vida. Ui 10! Também matava piquex. Primeiro, primeiro eu faço. Outro passo aqui. Um pouco mais. Bora. Aí olha como é que eu vou. Vou assim. Com a bag do resto. Ah vou achar que é uma mochila de tempo grátis. Ah mas a mochila era top. Sim. Eu tenho. Eu tenho. Só que nunca 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 nunca. Eu tenho. Estou ok. O que? Este barulho. O que? Este barulho. É o que? É eu meter o dia a dia no chão e fazer tipo com força. Ah. Ela. Fazer um sorriso chichi. Agora vou fazer um marca x. E vou fazer um marca x. Tchau. Tchau. Bora para onde? Bora para o Luke Lake. Bora para o Luke Lake. Luke Lake? Onde é que é isso? Bora para torres meu. Fogo. As torres estão a aproveitar. Para bater em um coiso. Nunca se mais vai ver os torres. Se bater um coiso do tamanho do que bateu em coiso não é? Em Desti. No Tilted Towers. Mas não é mais de ouro. Agora tenho que inventar outra coisa. Passar 5. Já. Saberes que removeram os crossbows? Já. Eu. Porque era balas limitadas e tal. Já apanhei uma pump. E aí. Estás bem longe de mim. Não é? É uma que é outra. Que outra não pode nada. Olhe o Setor isso está indo pra ele. Olha. 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 O que? Olha. Olha que é outra. Olha que é outra. Olha. Jesus, que a ganda tira de revolta. Tu estás ganhando? Eu tinha arranjado, eu tinha matado um gajo, só que andei ali a brincar. Eu tenho um gato, eu tenho um gato, eu tenho um gato. Olhar para aquela vaca, ela só tinha que ser outra. O que? Foi o coelho que me matou, vais ver. Aí foi a gaja. Ela só tinha que ser outra. Eu estava a brincar com ela e ela mandou um tiro. O meu Kilo? Vamos, estava a ver onde estava o meu Kilo. Estava a aceitar o meu Kilo, falou que faltava o meu Kilo. Só o níbel 19? Tierra 19, é? Não, níbel. Se eu passar para o níbel 20, não é? Sabe quantas estrelinhas é que dá? Duas. Ao invés de dar coisas para a pessoa subir, depois ao fim é que estava a menos. Estavas a ver menos estrelinhas? Não. Deixar-me só duas estrelinhas. E no níbel 25 só dá 5 estrelas, vela. Eu vou passar só para o níbel 20 e vou subir até 10. Ah, para o 20, eu já estou no 20. Agora para o 21 é que vai dar... Estas já ganhaste as pernas para o gajo. Sim, sim. Tempo 1, eu o sei que temessas. Am o uso do 27す proto. Tempo 1. Tempo 1, eu sei que nem está... Puta 1 kannigação... Eita Queres ir para os meus bivões? Eu andei aqui não é? Ó Agora chega Agora chega Vamos ver Vai sempre a pique vai sempre Eita lá um grande buraco Daqui a 15 minutos Daqui a 15 minutos Vou ter que terminar Já está lá gajos Não está lá gajos Ai caras Eu vou aqui abaixo Eu tenho uma pão Eu tenho uma pão Você pode usar a pão Não tem uma pão A успé Eu tenho uma pão Eu tenho um pão Eu tenho um powerful Eu tenho uma pão Eu estou pra cá Eu tenho um pouco Vai lá acima, tá boa da caixa só É? Um dois, um preto e uma... Olha, a coisa... Aquela que a gente chama, por favor Ahm... 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 Algo... Algo... Agora vou ficar outra skin. O Carboneto. Você mexeu. O Carboneto também mexeu. Carboneto vai lançar a bola. Vou bater palos. Olha, põe tudo random, eu vou pôr tudo random. Random, random, random. A única coisa que eu não vou meter é a entrada, tipo aquela cena. Ah, já. Bora. A tela de entrada. Olha, deu-me essa skin, ó. Deu-me mudar de boias com a mochila. Aquela de mochila do tier 10. E o resto não sei. Mas aqui eu troco quando ando no lobby. Da outra vez aqui estava com o poiso. Ai que choro. Já te vou dizer que seguindo é que eu tenho. Vamos ver qual é que eu tenho. Eiii, olha a seguindo que eu tenho. Eiii, olha o que eu tenho. Eiii, que graças, Jô. Vem um, sem fazer a mochila de 5 metros. Estou a gravar feitos. Oh, vamos ver agora. Hashtag veículo para que? Vamos para uma. Bora para o Grizz. Oh, não! O Grizz. Eu queria ir para aqui, olha. Porque havia um disco. Oh, ai novo. Ah, ai. Então, vamos lá. Olha, sem o Coisa Azul. O Coisa Azul. Agora que eu vou para o paraquedas. Eii, sem o paraquedas do... Acho que foi daquele do... Do camuflado. O camuflado que saiu. Eii, ah, veio a ser um dos dois. Eii, aqui está dois baús. Aqui, oh. Aqui onde eu estou. aqui dá dois baús dá para ir às patrinhas e ficam por aqui e já está pera aí um 22 baús pois ali à frente há três e depois ainda temos aqui este luto de feito o filho e aí a escolhe bem tem uma pompe a mim não há quatro e silves vejo ea escolher mais este e aí caras e aí e aí e já tem só shotgun pode mudar a mim e olha toma uma ravela pa longe e não foi de cá o defador e tomou mini e ok peraí Eu vou te dar de seguir Tem alguém? Tá Não vou ficar sem poderes Imagina quem estiver lá em cima Vai, vai, vai Bora tentar ganhar isto? Sim Aí, mas tá fixo uma boneca assim Vou tomar outro Deixa o que a nós, já Já Onde estava a sequência? M4, parti, bomba... M4 aqui dentro Ok Eu tenho rajada verde Eu tenho, eu tenho azul... Revolver, queres tu dizer? Não, eu tenho rajada Não, eu tenho rajada E isto é? Oh, isto aqui? Não, rajada Ah, blue burst É burst, tinha dinheiro Já tens... É verde Ah, tenho-me 4 Tenho 10 minutos para acabar a partida Para quê? Vou comer verde e depois para a escola Ai... Tapa Ah, me asga O que queres dizer? 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 O 10 19 O 10 Enfim O 10 Quanto madeira tens? O 10 E o 10 Tchau Ele deve estar aqui Enro Kacai aqui neste Kacai aqui neste Neste cao daqui Aqui neste Oi, 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 oi Oi, 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 oi Não, 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 não Não, não Ah, deve estar aqui É a minha frente comigo Ando 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 aqui Espera, espera, espera Está cá, olha as bombas, as bombas Deve estar aqui É a minha 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 Que a guy está curando É a minha Eu piso Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera um minuto O que é isso? O que é isso? Olha, Hugo, Hugo, de um ponto Aponta para ali para o fundo, onde está aquele luto Está ali o luto, ali à frente Acho que está a bandagens ali à frente Aqui � Depois está a bandagens Aqui, Hugo, anda cá Está aqui bandagens Está aqui Mas está aqui 2 Então toma uma Não, toma uma, toma uma Estou a 50 divida, vai anda cá Anda cá A gente está lá, que vem. Está lá, a gente está aqui. É que vem aqui, está no mundo! A gente tá lá. Está lá, está lá! Ele está bem acostumado Está aqui alguém? Está. Ei, eu dei um tiro, estava a one shot. Onde é que construí aqui? Foi bom. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Boa, boa, boa. Eu vou... Alright, in a bit, guys.